E o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado do Brasil a fornecer o medicamento que previne o vírus HIV. Esta é a primeira vez que o Ministério da Saúde disponibiliza o tratamento pelo SUS. O medicamento já está sendo oferecido na rede pública de Porto Alegre. Depois de muitas pesquisas, o medicamento Truvada foi liberado pela Anvisa para a prevenção de pessoas que não possuem o vírus HIV, mas que tem relações com grupos considerados de risco, as chamadas populações prioritárias. Ela não é uma simples dispensação de medicação. As pessoas que podem se beneficiar dela, elas estão em algumas populações, que são os homens que fazem sexo com homens, travestis, transexuais, profissionais do sexo e parcerias em casais sorodiscordantes. O que é um casal sorodiscordante? É onde um dos parceiros, parceiras, tem o HIV e o outro não. Segundo os especialistas, o medicamento deve ser tomado diariamente. O uso correto reduz o risco de infecção por HIV em mais de 90%. O Truvada é um medicamento composto por dois antirretrovirais, num comprimido só, que deve ser tomado diariamente, um comprimido todo dia para prevenir a infecção do HIV. O medicamento para se prevenir do vírus HIV já está na rede pública em Porto Alegre e sendo distribuído em três postos de saúde. Aqui no Santa Marta, na área central, na Vila dos Comerciários, na Zona Leste e no posto do IAPI, na Zona Norte da capital. Os pacientes de fora de Porto Alegre devem procurar o centro de testagem, que fica no Sanatório Partenon. No Sanatório Partenon, na Avenida Bento Gonçalves, próximo a PUC, a distribuição é feita no centro de testagem e aconselhamento. No posto Santa Marta, não é necessário agendamento. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das nove às duas da tarde. Mas, atenção, para a obtenção do medicamento, é necessário passar por uma consulta e avaliação. Não é só querer a medicação, chega lá e pega, né? Ela passa por uma avaliação e, mais do que nunca, ela vai ficar vinculada a esse serviço. Ela é avaliada no primeiro dia que ela vem, é feito o teste. 30 dias ela leva a medicação, 30 dias depois ela tem que retornar e depois ela tem visitas trimestrais aos serviços. O uso do Truvada não substitui o preservativo nas relações sexuais. A camisinha continua sendo a forma mais acessível de prevenção ao HIV. Além disso, o preservativo, ele não só protege da infecção pelo HIV, que é o caso da PrEP, como também de outras infecções sexualmente transmissíveis. Mais informações sobre a distribuição do medicamento, no site do governo, www.aides.gov.br ou através do fone 0800-5410-197. . . . . . Legenda Adriana Zanotto